Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixe entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Essa parada de dizer que não me quer Eu já tô ligado, eu já sei como é que é No começo é assim, depois você esquece Eu sei que é meu calor que te aquece Se tu tá confusa, imagina como eu tô Eu não consigo nem mostrar o meu valor Quando a gente se encontra, eu tento conversar Mas a tua boca me convida pra beijar Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixe entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Sempre que te vejo me ponho a pensar Qual é a tua e qual é o meu lugar Se eu vou pra cima diz que é muita pressão Mas se eu não faço nada eu abro chance pro ladrão Tô em cima do muro, não sei mais o que fazer O nosso tempo já passou, deixa minha vida acontecer Agora você volta pedindo por favor Menina me desculpe, já não é mais o meu amor Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixe entrar no teu coração Pra poder te mostrar que é simples assim Vem pra perto de mim Não me olhe assim Não me olhe assim Quem mandou você pra mim Ninguém mandou você abrir os olhos do meu coração Não me olhe assim Quem mandou você pra mim Ninguém mandou você abrir os olhos do meu coração Ninguém mandou você abrir os olhos do meu coração Um, dois, três, três Aqui é o Vitor Klee E James do seu Cuca Quem amou curtiu o vídeo É o filho da Ar...